Quem vai dominar o mundo? Quem dominar a mente. Agora, pro bem ou pro mal? Exato. Esse lance de dominar a mente é muito... É muito real o que você tá falando, né? Tá cada vez mais difícil de ter foco. Tá cada vez mais difícil de você entender que sua vida é boa e não ruim. Porque os estímulos são tantos que você não consegue mais... Tá, eu tô feliz ou triste hoje? Às vezes você tem que falar, tá, eu... Não, eu tô bem, tô bem, tô bem. Não é? Exatamente. Você fica confuso. Fala, não, hoje eu tô bem. Por que eu tô com essa... Ah, foi porque uma coisinha te chateou. De nada. De nada. E você tem que ficar toda hora controlando sua cabeça pra entender que você tá bem, né? Exatamente. E eu não me lembro disso quando era mais novo. Porque as coisas eram... Demoravam pra acontecer. Nossa, tinha uma geração mudava. A média era de 20 anos. Hoje uma geração muda de 5 a 10 anos. É, e o que você acha essa coisa de você não ter um emprego garantido ou uma função garantida? Como é isso na cabeça das pessoas? Porque meu pai sabia que... Exatamente. Ele ia ficar décadas trabalhando no mesmo emprego. Hoje eu não sei o que eu vou estar fazendo daqui a um ano. Isso é bom ou ruim? Eu acho muito interessante, assim, porque a gente começa a lidar com a maior realidade da vida, né? Que a gente não controla nada. Não controla. E que a vida é uma grande instabilidade. É. E talvez ser feliz é surfar nessa instabilidade com uma certeza de que tudo passa. Porque somos parte da natureza. Você vê o mar o tempo todo calmo? Não. Você vê... A maré vem, volta, destrói. Volta, a lua troca. A lua troca. A lua troca. A tempestade cai, o sol volta. Então, nós também somos assim. Apesar da gente achar, não, dominamos a natureza e nada acontecerá. Então, é o controle da cabeça de entender... Isso. Isso. Que a gente é parte dessa natureza. Se a gente é parte, vai acontecer maré alta, maré baixa. É tão difícil, né? É difícil, mas é a coisa mais real que tem. Então, assim, se você entende isso, fica muito mais fácil pra passar pela vida e fica muito mais fácil se reinventar. É, mas pra gente que é mais velho, é muito fácil. Agora, pra um adolescente, pra ele, qualquer coisa é a pior coisa do mundo, né? Eu lembro quando era adolescente, era aquele sofrimento, né? Hoje, ainda acho que é pior. Porque os adolescentes hoje estão num padrão. Mas... Eles têm que alcançar... É um sarrafo muito alto. Antes, você competia com... É um sarrafo muito alto. Com 40 pessoas. Hoje em dia, você tá competindo com o mundo inteiro. Não, e a mentalidade, assim... O meu amigo da escola é meu inimigo num processo competitivo. E, na realidade, o boom humano, assim, de evolução foi quando a gente colaborou uns com os outros. A vacina! A vacina do Covid! Eu lembro, assim, quando eu era moleque, a gente não se via como competidor. Era tudo uma mesma turma. Tava todo mundo junto, pra bem e pra mal. Hoje, não. Hoje, você tem os grupinhos, né? Você tem aquele grupo... Popular... É, tem o popular, tem o dos nerds, tem o dos esquisitos. Cara, é terrível. A gente sempre teve grupos, né? A gente sempre teve grupos, mas era diferente, eu acho. Era diferente. Por isso que a gente tá falando, é meio que um pouco do que a gente tá falando, esse lance de mente inquieta. Porque eu acho que a palavra perfeita é inquietação da mente, né? Inquietação. Ela tá sempre inquieta. Ela tá sempre sendo testada. Uns mais, outros menos. Existem aqueles que nascem com essa inquietação. Porque o que é uma mente inquieta? É uma mente que tem mais pensamentos que a média, numa velocidade maior que a média. Isso é genético? Isso é genético. É mesmo? Isso tem um componente genético. Não existe um diagnóstico de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, que eu nem gosto de chamar de déficit de atenção, eu gosto de chamar de instabilidade de atenção. Por quê? Porque são pessoas que, diferente, assim, déficit parece que é sempre ruim. É, pra baixo. Pra baixo. E essas pessoas, não. Essas pessoas, como nascem com o lobo frontal, que é o grande maestro da orquestra cérebro, que coordena a quantidade de pensamento que eu tenho, a velocidade de pensamento que eu tenho, ele nasce funcionando menos. É como se fosse um carro que veio com a pastilha de freio um pouco desgastada. O que que acontece com uma pessoa assim? Ela pensa mais rápido, numa velocidade maior. Então, ela se perde nos seus pensamentos. Não viu que eu agora há pouco falei? O que que eu tava falando, Vilela? Porque um pensamento já tava levando o outro. Entendi. Exatamente. Então, não é uma desatenção. É uma dispersão... É um excesso. De informação. E de conexões pra assuntos. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que se eu não anoto as minhas ideias, elas se perdem. É como... Vamos fazer uma analogia com navegar na internet. É como se você abrisse várias janelas ao mesmo tempo de vários sites. Isso. E quando você fala, cara, o que que eu tava pesquisando mesmo? Isso. Você começa a ver um assunto que te leva a outro, aí você vai ver o mapa da cidade, aí você vê... Ah, que legal isso aqui. Onde que eu tava? Quando você falou, né? Eu tô vendo o filme que eu vou ver. A gente fica tanto procurando que não vê filme. Não vê filme. Porque aí você vai ler a sinopse de um, a sinopse de outro. Então, todo mundo é um pouco assim. Tem umas pessoas que... Não, o TDAH, ele nasce com o cérebro assim. Essa parte aqui, pra funcionar, esse maestro que filtra o excesso de pensamento e filtra a velocidade, nasce funcionando menos. E pra funcionar, precisa de uma substância que é produzida aqui, que é a dopamina. Então, a dopamina é como se fosse o óleo de freio desse motor chamado cérebro. Tá? Essas pessoas têm muita dificuldade em se concentrar. O que a dopamina faz, o cérebro? A dopamina, ela alinha o interesse. Ela faz você... Ela dá o tesão. Ela foca. Ela foca. Ela faz um triângulo invertido. Exatamente. Como tem menos dopamina, o que acontece com o TDAH? Ele vai buscar coisas que liberem dopamina pra melhorar o seu funcionamento. Então, a gente busca comportamentos de risco, a gente quer coisas que viciam. É por isso que gente que tem TDAH tem um foco absurdo em alguma coisa. Exatamente. Como o gaveta que veio aqui, ele tem TDAH, mas quando ele tá editando... Não, aí é 8 horas, 9 horas, 10 horas. Aí entra no flow. Entendi. Aí entra no flow, nada mais existe. Por isso que eu não gosto do termo déficit. Porque na realidade, porque na realidade, quando ele tá sem o tesão, ele viaja em tudo. Fica flutuando. Flutuando. Quando ele está com alguma coisa que ele gosta, ele é capaz de ter um hiperfoco. Entendi. Aí é o contrário. Por isso que eu falo que é a instabilidade da atenção. Hiperfoco. Aí ele faz o hiperfoco. E no hiperfoco, olha que interessante, porque todo mundo fala muito das coisas ruins do TDAH. É. Realmente, no início... Que é a desatenção, hiperatividade e impulsividade. Impulsividade. Porque esse cérebro, ele capota nele mesmo, né? Nos pensamentos. Mas tem uma coisa sensacional. se você pensar, o que é uma ideia, Vilela? É um pensamento que se cruza com o outro. A interseção de dois pensamentos gera uma ideia. Certo. Faz sentido. Se você tem mais pensamentos numa velocidade maior, você, na realidade, tem um congestionamento de pensamentos no cérebro. Um emaranhado. Um emaranhado. A sua possibilidade de ter mais ideias aumenta. É maior, claro. Estatisticamente, você vai ter muito ideia idiota. Você também tem que entender o seguinte, se você tem esse cérebro turbinado, você vai ter um milhão de ideias. Se você treinar isso pra escoar... Outra coisa, anote. Uma pessoa que tem TDAH tem que ter um caderninho, porque as ideias chegam. se você não anotar, vai embora. Vai embora. Porque vem um outro turbilhão de coisas. Tudo no cérebro é atividade cerebral. Atividade cerebral é pensamento. Todo pensamento, o cérebro transforma em imagem. Escrever a mão é melhor do que digitar, não é? Muito. Muito. Por quê? Porque você... Olha só, o pensamento é um troço abstrato que tá aqui. Na hora que você escreve, primeiro, pro TDAH principalmente, você lentifica o pensamento e ele para de pensar em outras coisas porque eu tô escrevendo. Por isso que eu não gosto do termo déficit. Porque na realidade, porque na realidade, quando ele tá sem o tesão, ele viaja em tudo. Fica flutuando. Flutuando. Quando ele está com alguma coisa que ele gosta, ele é capaz de ter um hiperfoco. Aí é o contrário. Por isso que eu falo que é a instabilidade da atenção. Hiperfoco. Aí ele faz o hiperfoco.